Fala Chicão, meu lindo, você tá bom, meu querido? Ó, a gente conversou ontem por telefone, meu querido Ó, a loja não fechou, tá? Aqui em Piracicaba, a gente só mudou de lugar, a loja tá aberta O marcabado do Ragazza tá ali dentro, tá? Eu vou mostrar a loja por inteiro, meu querido Vamos lá Ó, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês Vamos lá Ó, a Ragazza tá aí trabalhando, fingindo, né? Mas tá trabalhando A boutique ainda ficou no cantinho aqui, tá? As motos todas expostas aqui Ó, aqui tem mais um pedacinho pra... Mais uma Interceptor No cantinho aqui na loja Ficou bem legal a loja, cara E ó, aproveitando também o contato, tá? A nossa conversa, Chico Tá aqui as motos, tá? Todas com dois mil a menos A gente tirou o frete, né? Então todas as motos até o fim desse mês Ao final do estoque Vai tá com dois mil a menos no valor, tá? Vamos lá Ó, vamos começar aqui, ó Falar das motos em especial aqui na... Nossa Hunter, né? A Rebel Tá? Ela tava, né? Por 23,990 Ok? Agora ela tá saindo por 21,990 Essa aqui é aquela completa, tá? Que vem com o... Tripper Né? A moto de duas cores Certo? Tem também a linha aqui da Scrum Tá? A Scrum Tava por 24,990 Agora 22,990 Tá? Inclusive tem dois... Duas cores aqui, ó Ó Tem azul também Tá? Então elas estão todas por 22,990 Meteor Essa é a Fireball Lançamento de 2024 A cor nova, tá? De 23,990 Por 21,990 Essa aqui tá até com uma bolinha Tá? Que a gente... O cliente tá comprando Já tá com a equipada Tá? E tem também Desse lado da loja Ok? Uma Interceptor Aquela de uma cor só Hoje só tem da vermelha Ou azul Que é essa Tá? Que tá saindo hoje Por 28,990 Então todas com preço 2 mil a menos E a Himalaya 2024 Que tem os diferenciazinhos, né? Que agora o nome tá em alto relevo Do lado Tá? Roda preta Guidão preto Certo? E todas agora estão vindo Com carregadorzinho De USB Tá? Linha 24 Tá? Tava 26,290 Agora elas estão saindo todas Né? Por 24,990 E a meninona linda também Tá, gente? Então é só chamar a gente Aqui no WhatsApp A gente faz negócio Tá? Boutique também Aqui na loja de Piracicaba É só hoje que eu tô aqui Tá, gente? Mas Piracicaba e Campinas Tá todo vapor aqui E olha lá, gente Vamos lá Então essas são as motos Que a gente tem aqui Tem na Antônio Stock De Campinas, tá? Tem bastante ainda Tem algumas motos em estoque Tá? Então é como eu falei Até acabar o mês Se eu acabar o estoque Tá? Então pode me chamar no 19 99 509 99 00 Tá, gente? Tô aqui à disposição Pra atender vocês Beijo, tio Chico Beijo no coração, meu lindo Tchau